Especializadíssima nessa área de estudos culturais. Eu estava pensando aqui, assim, eu mesma fiz aquela observação e aí eu fiz uma ressalva, nós estamos tratando a mídia genericamente. Mas acho que também tu colocaste, há variações, eu acho que a gente não pode demonizar a mídia também. Eu concordo de que há uma cultura, há uma preponderância de uma cultura machista, sexista, enfim. Só que o que eu observo também é que existem algumas, há em circulação algumas representações que, vamos dizer assim, que não corroboram o maniqueísmo, certo? Então, acho assim, não dá para dizer que não há avanço, do meu ponto de vista, pelo menos, que nessas produções culturais midiáticas, não há avanço nenhum, estamos da mesma forma como estávamos na década de 60, 70. Então, eu quero deixar claro aqui que eu mesma falei, acho que a mídia genericamente mostra essa mulher empoderada, essa mulher poderosa, mas de outro... E que isso tem seus efeitos, de fazer crer que essas desigualdades, elas desapareceram, as desigualdades entre homens e mulheres. Mas, de outro lado, eu também observo que existem determinados momentos, determinados textos, determinadas situações, onde aparece uma outra mulher que não aparecia há algum tempo, há muito tempo. Por exemplo, agora me ocorreu, e isso me chamou a atenção exatamente pela tua fala das variações. Ou seja, a gente pode pensar que há uma representação dominante, mas existem nessas representações dominantes, existem algumas variações. Não é tão homogêneo assim. Agora me ocorreu de pensar, por exemplo, um seriado, desculpa, Núria, um seriado brasileiro, de algum tempo atrás, que foi aquele Antônia, que mostrava mulheres negras da periferia. Tudo bem, em determinados momentos, estereotipando a periferia, mas, em determinados momentos, mostrando isso. A mulher sozinha, cuidando do seu filho, tendo que viver, sofrendo a discriminação entre mulheres ricas e mulheres pobres, a mulher negra e a mulher branca. Estão entendendo? Ou seja, do meu ponto de vista, acho que também a gente pode falar em tendências, ok, eu também dou a minha adesão a esse tipo de observação, mas com um certo cuidado para dizer que não existe nada de novo aí. Acho que existem alguns momentos, sim, de inovidade. A possibilidade da transgressão. Mesmo nas telenovelas, né? Mesmo em telenovelas, em determinados... As personagens, alguns núcleos de novela que são caracterizados pelo questionamento das questões da heteronormatividade, do racismo... Da afirmação da sexualidade, ou seja, da opção da mulher poder escolher... Os mecanismos de discriminação que se abatem sobre a mulher, ou seja, que submetem a mulher, são os mesmos mecanismos desses e que aparecem agora também, de alguma maneira, pontuando aqui a questão do negro, a questão da homossexualidade, dos movimentos sociais, que são criminalizados quase o tempo todo na mídia. São os mesmos mecanismos e, portanto, as saídas são as mesmas. Ou seja, um público que demanda vai fazer com que a mídia se debruze sobre esses temas, ou interesses mais poderosos vão se impor... A mim me encantaria ser tão optimista como vosotras, mas não o sou. Obviamente, há mudanças graças a muito trabalho e muito esforço das mulheres, mas há um elemento fundamental, que discrepo um pouco com o que has exposto, que é a violência. Por que as mulheres nos mecanismos não conseguimos mudar? Porque existe a violência, a violência econômica, a violência do despido, o acoso sexual... Há muita violência enterrada, que não se denuncia, que não se vê, com o qual existe a impunidade, e a impunidade é caro de cultivo da violência. Eu não conozco a experiência de cá. Qual é a minha experiência? Em España e na Europa. Que essa violência não só não diminui, mas que, apesar de todo o trabalho feito nos últimos anos, incluso das políticas públicas realizadas e todos os esforços, a violência está aumentando. E está aumentando entre a gente mais jovem. Com o qual, não posso ser optimista. E essa violência está, em boa parte, motivada por as construções que estamos fazendo. Por dizer de alguma maneira, não sei se aqui a utilizáis, o mundo é mais azul e mais rosa que nunca. E aí há muitos interesses, personales dos homens, porque, efetivamente, o feminismo cuestiona o poder, e estás exigindo que abandonen privilegios. E há que abandonar privilegios. Nenhuma revolução se feita, por muito pacífica, e o feminismo é a única revolução pacífica, não se consegue sem abandonar privilegios. E há umas resistências profundas dos homens a abandonar esses privilégios, claro. E daí vem a violência interfamiliar em muitas coisas, mas também nos postos de trabalho, e também, sobre todo, quanto mais elevados os espaços de poder, a política. Claro, por que é tão difícil hoje a gente fazer uma reforma política no Brasil, por exemplo? Porque nós defendemos a paridade, mas paridade significa que a cada mulher que nós colocarmos num espaço de poder, nós vamos ter que tirar, sacar o nome? E aí, que poderes milenares não se abrem mão com tanta facilidade. Nós estamos falando de algo que realmente é a... Se de um lado nós queremos uma construção social igualitária para homens e mulheres, e queremos realizá-lo através de transformações sociais, pacíficas, tudo isso, nós sabemos que, por outro lado, existe uma disputa concreta de espaços de poder na sociedade. Na política, isso é muito evidente. Para cada mulher que entra, é um homem que sai. E quais os homens que querem abrir mão desses espaços de poder? Se nós considerarmos que os espaços de poder também são representados por interesses de classes, interesses de segmentos da sociedade, interesses corporativos, Nós estamos falando de algo bastante complexo e que vai estar reproduzido na comunicação. Vamos imaginar que... Eu não sou teórica da comunicação, mas vamos imaginar que a produção comunicacional ou a produção midiática, de certa forma, expressa essa sociedade. Ela vai expressar esse conjunto de interesses. E nesse conjunto de interesses, quem tem menos voz, historicamente, são as mulheres. Então, nós continuamos fora. Mas isso tem nome e apelido. Eu vou pedir o licença para vocês e o MIR de debate volta em seguida. Fazemos um pequeno intervalo. Estamos de volta para o último segmento do MIR de debate, que hoje analisa a mulher na mídia com a jornalista e feminista espanhola Núria Varela, com a jornalista e professora Ana Carolina Scostegui e com a jornalista Télia Negrão. Núria, nós assistimos a terminada do blog e tu querias falar ansiosamente, por favor. Antes falava de duas questões. Uma, a individual, que acabamos de comentar, e outra, os interesses econômicos, que são muito potentes. Eu acho que o patriarcado é o grande aliado do capitalismo. O capitalismo é muito difícil que sobreviva, e sobre todo este capitalismo depredador, ao que nos estamos enfrentando, é no trabalho gratuito das mulheres. Em Europa, que estamos vendo como se está caindo o estado do bem-estar, esse estado do bem-estar que já não existe, só se pode fazer os ajustes graças a que as mulheres façam esse trabalho gratis, esse trabalho que já não se oferece. Então, há interesses concretos, interesses de quem? De as grandes empresas cosméticas, das grandes empresas de la moda, todos esses que conhecemos bem. Mas há interesses muito mais amplos, que é o trabalho gratuito das mulheres, que seguimos sem incluir no PIB, seguimos sem incluir no que geram as nacionais, e, sem embargo, sem esse trabalho gratuito que as mulheres do mundo fazemos em todas as áreas dos cuidados, na cozinha, na medicina, todo o que sabemos, não sobrevive este sistema econômico. Con o qual, por isso dizia que os veo muito optimistas, porque, no margem dos êxitos que temos, e que a vida das mulheres cada vez é melhor em boa parte do mundo, não em todas as partes, e há um margem de libertades e de direitos cada vez mais amplio, e isso é verdade, sem embargo, vemos que, ante os avances, em todas as partes, os retrocesos, a reação patriarcal sempre é muito potente, porque do que estamos falando é do poder, é da economia, é realmente do núcleo duro da organização internacional. Então, o inimigo, por dizer algumas formas, é muito potente. Ana, eu queria dizer... Bom, assim, eu gostaria de dizer, assim, que não sei se eu me vejo propriamente como otimista, eu me vejo como uma esperançosa, talvez, talvez, uma esperançosa, e tenho aí que fazer uma ressalva, nas classes sociais mais altas, porque eu estava falando das meninas, das jovens estudantes de universidade, que, apesar da existência de todos os programas, hoje, no contexto brasileiro, que admitem, vamos dizer assim, mulheres e homens de outras classes sociais, nós sabemos que a maior parte, que quem está na universidade pertence a uma elite. Então, nesse sentido, acho que tem que fazer essa ressalva de que, nas classes populares, possivelmente, essas mudanças, essas mudanças, inclusive, na vida das mulheres, e na posição delas, seja radicalmente diferente do que nessa classe social a qual eu estou me referindo. Então, essa é uma observação que me parece importante. Os interesses econômicos, sim, existem, me parecem flagrantes no Brasil, por exemplo, com a, vamos dizer assim, com o auxílio da mídia, e também na construção de toda essa ideia da ascensão ou da ascensão de uma nova, de um novo grupo social, da constituição de um novo grupo social, dessa nova classe média, também é o empoderamento desta mulher batalhadora que a publicidade e o mercado estão dizendo que é ela que determina quem faz as compras ou o que se compra ou o que dentro de casa. Então, do meu ponto de vista, aí também essa visibilidade maior dessa mulher que vem de um outro lugar, mas que ascendeu como consumidora, ela está numa posição, vamos dizer assim, afirmada na mídia hoje, mas por quê? Porque ela tem poder de consumo. E ainda um outro, vamos dizer assim, um largo outro espectro da sociedade, em termos das mulheres, fica completamente ausente desse entorno. Mas, assim, enfim, no meio, fazendo essa ressalva, no meio aonde eu estou, na universidade, eu noto isso, eu noto que pelo menos o interesse em torno das questões referentes ao gênero cresceu. Eu quero me posicionar sobre o otimismo, o pessimismo, o ceticismo. Eu tenho até provocado uma certa reação das pessoas quando eu digo que nós, no Brasil, pelo menos, estamos vivendo no melhor dos mundos. no nosso país, nós nunca tivemos, antes, tanta possibilidade das pessoas acessarem os bens. Nós nunca tivemos tanto, apesar de todas as dificuldades, o tema da igualdade entre homens e mulheres colocado como uma agenda pública, isso é, hoje, uma agenda pública no Brasil. nós temos, pela primeira vez, uma lei de violência contra a mulher e temos mecanismos em construção que criam a possibilidade das mulheres denunciarem seus agressores, apesar do medo, apesar das violências, apesar das pós-violências, quando as mulheres denunciam. Eu acho que, nesse sentido, nós temos vivido, sim, o melhor dos mundos, porque não dá para ter saudade da família patriarcal brasileira, não dá para ter saudade da grande propriedade rural, não dá para ter saudade da sociedade autoritária que nós já tivemos. No entanto, é uma questão de a gente olhar se esse copo está mais cheio ou está mais vazio. Eu acho que, hoje, no Brasil, nós conquistamos muito, mas nós temos muito mais a ser conquistado. E acho que, na medida em que as mulheres vão ocupando esse espaço público, que, aos poucos, começa a ser ocupado, esse copo, cada vez, vai ficando mais vazio para nós. Mas ele vai ficando, talvez, mais cheio para a sociedade. Então, o que nós temos que ver é quanto tempo vai levar para que nós, mulheres brasileiras, possamos, de fato, ter a sensação de que nós vivemos numa sociedade com alguma possibilidade de igualdade. que nós vivemos